Pessoal, voltando, hoje a gente vai fazer um tomahawk com molho de abacaxi com pimenta. Roda o vídeo! Bom pessoal, nós estamos com uma peça super bem acabada, lá da casa de carnes Auroc. Um abraço Rafael, prestigiando a vossa casa de carne. Está inteirinho aqui, certo? Eu vou fazer três peças e vamos levar nesse fogo maravilhoso, que aqui está uma brasa do caramba! Vamos lá? Três peças maravilhosas, olha! E isso aqui a gente vai levar na brasa. E eu hoje vou temperar com sal grosso, sal da EJS Temperos. Esse sal faz a diferença. A gente traz sal lá do Atacama, pessoal, lá do Chile. Sal importado, sal puro, um benéfico para a saúde. Vamos lá? Nosso tomahawk está devidamente temperado. Vou contar o fogo, ver se está bem legal. E aí vamos colocar fogo rápido, 15 minutinhos de cada lado. Não vai isso, eu acho, não vai. Mas assim, vamos dizer 15 minutinhos de cada lado para comer, ponto menos. 1, 2, 3, 4, 5. Está quente, vamos erguer um pouquinho, aqui está muito quente. Merela preparada, tranquilinho, fogo bom. Vamos lá no fogo, vamos trabalhar? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Passou 10 minutos. Eu vou ter que colocar a luva porque o bicho está quente aí, rapaz. Para a gente buscar esse fogo forte aí, sabe de onde que vem o carvão? Carvão Scuritiba. Lá tem de tudo. Lenha para defumação, carvão de 3, 5, 4, 10 quilos. Fala com o Cirso, que o Cirso é o cara legal. Ele te atende aonde você quiser dentro de Curitiba e Grande Curitiba. Segue ele lá. Carvão Scuritiba, a melhor brasa possível. Vamos mexer a carne? Vamos lá? Pessoal, mais 10 minutos. E ficou fantástico. Eu vou colocar a luva porque a coisa está quente. Eu vou tirar para fazer a brincadeira que nós fizemos aqui. 10, 15 minutinhos de um lado, 10, 15 minutinhos do outro. E ficou aqui o nosso tomahawk. Ficou desse jeitinho. Agora descansar um pouquinho, para o suco da carne voltar para o interior dela. E aí a gente vai cortar. Enquanto a nossa carne descansa aqui, quero falar dos nossos produtos EJS Temperos. Sal, parrilheiro, mix uruguai, sal grosso. Opa, vai cair? É, não é para cair. Molho de pimenta com abacaxi, tipo lata. Tem todos os produtos que você quiser, está lá no nosso site. Aproveita, acompanha o nosso site. Veja os nossos produtos. Adquira os nossos produtos que você vai gostar. Bom pessoal, passou os seus 3, 4 minutinhos aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso tomahawk. Olha que maravilha! Olha o ponto dessa carne. Está derretendo. Ó, isso aqui é muito bom. Os magos. Olha aqui. Maravilha! Mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor porque eu vou colocar Uma, um abacaxi com pimenta. Da EJS Temperos. Quero falar uma coisa para vocês. Essa carne, no ponto que ela está. Com esse abacaxi com pimenta. Harmoniza com cerveja turbinada. Melhor cerveja artesanal de Curitiba e região. Lá com o Campagnolo, você tem os melhores produtos. Tem chope, cerveja, de todas as qualidades. E o chope dele é maravilhoso. Eu vou abrir depois, para harmonizar com essa carne. Ok? Vai no Campagnolo, que você não se arrependa. E agora, eu vou comer mais um pedacinho. Porque está muito bom. Pessoal, ficou maravilhoso. E quando fica maravilhoso, nesse ponto, nessa qualidade, nessa maciez, eu faço o quê? Terê, tê, tê. Estamos juntos, pessoal. Segue a gente no nosso canal. EJSTemperos, tem lá Instagram, YouTube. Compartilha, chama os amigos, brinca com os amigos. Fala, ó, olá, fala. Segue o Gaúcho lá, cara. O cara é gente boa. Tem produto bom. Nossos sal são bons. É só você provar. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Até o próximo vídeo. Seu grande arquiteto do universo me permitir. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês.